Meikod jogando o Outlet 2 Ah, lá vem Mano, o Outlet 2 eu tenho medo de jogar, velho É um jogo que eu realmente tenho medo de jogar Não, esse eu não jogo não Esse aí, meu chat pode pedir o quanto eu quiser Eu não jogo nem a pó Esse jogo eu não jogo Esse jogo eu fiquei 3 dias sem dormir No dia que eu tentei jogar demo Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Nós não estamos solucionados aqui Oh, maldito Oh, maldito Você... Isso aconteceu Oh, maldito Que caralho Joga não, chat Não, não tem coragem de jogar isso não, viado Ai Caralho Buceta Dá pra fazer um sexo nesse corredor? Não, muito Valeu, louco Daqui a pouco nós vamos ver Não, é na moral, mano Salvou, né? O Outlet quando bota pra salvar assim que a pica vai entrar Calma, calma Calma, seu filho da puta retardado Os cara é caipira Aliás É na moral, mano O cara tá correndo pra caralho O cara é muito engraçado, mano Ele é também, fodeu! Fodeu! Ai, viado! Ai, ele... Escondeu Sai, capeta Ah, vai tomar no cu, cara Os cara É esse cara, mano Ai, caralho Porra Viado Puta, puta, puta Essa ideia Eu vou sair correndo Eu vou dar uma volta ali Naquela porra Pra mim não tomar mais susto Ai O que é isso? Uma língua, viado Salvou legal, hein Ô, Lucas Eu já falei que eu vou reagir É só você esperar Que desgraça Paulinho, louco Ô, demônio Espera Espera Mano, você nasceu Você nasceu em nove meses Continuando Ai Caralho, viado Não 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 Tchau Valeu Não Não é luva de pedreiro, não Essa desgraça Fiquei cheio no meu saco Vem pra minha letra Não é luva do meu saco Vamos lá Vamos lá Vem pra minha letra Vou fazer